Bom dia meu Rio de Janeiro, agora 27 graus na cidade maravilhosa, helicóptero da TV Record já sobrevoa para mostrar as belezas cariocas. E a gente já percebeu que o sol já aparece firme e forte na manhã desta quarta-feira, dia 14 de janeiro. Imagens ao vivo do nosso comandante que já sobrevoa a nossa cidade, flagrantes tudo o que acontecer no Rio de Janeiro. A partir de agora você fica muito bem informado, informações ao vivo para você. Tudo o que acontecer é prioridade, informação aqui na TV Record. Seja muito bem-vindo de carioca para carioca e para todos os cariocas de coração, um dia muito especial. O Balanço Geral amanhã começa agora. E eu vou direto com os meus amigos, cadê eles? Olha, todos posicionados, cadê? Estão aqui já, já podem estar? Cadê os repórteres que estão posicionados? Aqui, Leonardo Lara, Isabela Isaleme, Fernanda Sanches já com muita informação para a gente na manhã desta quarta-feira. Vamos começar com o destaque dele, Leonardo Lara. Ocupantes de uma motocicleta colocam em risco a própria vida. A imagem é impressionante. Léo, bom dia para você. Olá, Lívia. Bom dia para você que acorda. Rio de Janeiro, bom dia para o amigo do Balanço Geral. Uma cena impressionante, um flagrante da irresponsabilidade. Um, dois, três, quatro, cinco jovens se arriscam em uma moto. No quilômetro 32 da antiga estrada Rio-São Paulo. Todos sem capacete, nem aí para a própria segurança, Lívia. Realmente o primeiro meio de transporte mais lotado que trem da Supervia. Como é que conseguiram, Lívia? A gente vai falar muito sobre este assunto. Eu vou deixar o pessoal de casa já dar a opinião a respeito disso. Porque tem até piadinhas, né, a respeito de cinco jovens numa mesma moto. A gente tem muito o que falar ainda. Mas vamos falar também do acidente de ontem. As vítimas dos acidentes envolvendo quatro ônibus do BRT na Zona Oeste do Rio podem ser indenizadas. 150 pessoas ficaram feridas. Bom dia, Fernanda Sanches. O que é isso, Fernanda? Foram quatro ônibus do BRT. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Foram dois acidentes, na verdade, envolvendo esses quatro ônibus. As vítimas podem sim ser indenizadas. Hoje à tarde vai ter uma reunião com a Defensoria Pública e também membros do consórcio que administra o BRT. E nessa reunião vai ficar definida aí essa indenização às vítimas desse acidente. Já já eu volto, Lívia. A gente vai saber todos os detalhes do que aconteceu aí no BRT. E também detalhes sobre esta reunião que acontece hoje à tarde, Lívia. E hoje tem música aqui no Balanço Geral Manhã. Bom dia, Isabelle Saleme. Quer dizer que hoje você vai dançar. Ou não? Oi, Lívia. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Olha, eu vou passar daqui a pouquinho umas informações de um projeto muito bacana de intercâmbio cultural de músicos aqui do Brasil e de vários países, 40 países para os Estados Unidos. Podem participar músicos de 19 a 35 anos. Daqui a pouco eu volto com todas as informações. Obrigada, Isa. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Leonardo Lara. Daqui a pouco eles voltam então. Porque agora eu tenho um recado importante pra você aí de casa. Hoje sai mais um prêmio de 15 mil reais na promoção. A sorte é sua. Será que é você o próximo ganhador? Mas as novidades não param por aí, não. Agora tem sorteio de 2015 reais. Todos os reais. E aí, Zé, meu amigo, essa é a sua oportunidade de pagar todas as dívidas logo nesse início do ano. Pra concorrer, você já sabe, é só ligar 995779191 e participar da promoção e da nossa brincadeira também. Ligue 995779191 e participe quantas vezes você quiser. Boa sorte pra você. Bombeiros foram chamados pra combater um incêndio no Santo Cristo. Leonardo Lara foi num depósito cheio de material que facilita a propagação do fogo. Muito plástico e também papelão nesse local e por isso os bombeiros tiveram muito trabalho. Quatro quartéis foram acionados. Central também o apoio do Caju Catete de Benfica. Olha só essa imagem, Nívia, mostrando ainda o momento em que o incêndio estava fora de controle. Olha um sobrado antigo na Rua da América. São várias construções coladas umas às outras e por isso foi um risco muito grande de um incêndio se alastrar também pros outros sobrados. Os bombeiros conseguiram evitar essa propagação do incêndio e também ninguém se feriu. As pessoas conseguiram sair a tempo com a ajuda dos bombeiros. Nesse momento é feito um trabalho de rescaldo ainda pra evitar que o fogo volte, mas a boa notícia é que pelo menos ninguém se feriu, Lívia Mendonça. Pelo menos isso, né? Não teve nenhuma pessoa ferida. Obrigada, Léo. Então, em qualquer momento, se tiver uma novidade sobre o assunto, a gente volta a falar aqui no Balanço Geral Manhã. Porque chegou a hora de fazer o nosso primeiro giro de trânsito. Começando aí com a saída do túnel Rebouças no Jardim Botânico. Neste trecho não tem congestionamento. Agora, como está pra acessar o túnel Rebouças, Leonardo Lara? No sentido, Lagoas já tem retenção no elevado em direção ao acesso aí ao Rebouças, mas nada de congestionamento por enquanto. Ainda um bom momento pra pegar o principal túnel que liga a zona norte à zona sul da cidade, Lívia. Vamos pra ponte Rio-Literói agora, dá uma olhadinha lá. Quem sai de Literói, São Gonçalo, precisa saber o estado da ponte. Não há congestionamento. Tá muito bom. Muito bom. Tempo de travessia, 13 minutos na ponte Rio-Literói em ambos os sentidos. É um bom momento pra seguir pro centro da cidade. Fica um pouquinho mais intenso, né, a gente vê o número maior de veículos quando chega. Aí no vão central e para aí no gasômetro, que não tem jeito. Olha, Leonardo Lara, a imagem ali embaixo. Olha quantos ônibus. Lá embaixo, lindo. Motorista que vem pela Brasil pra chegar na rodoviária vai pegar todo esse congestionamento. Eu recebi um relato, tem gente levando de 20 a 30 minutos do Into até a rodoviária um trecho, Lívia, que tem menos de um quilômetro. Situação bem complicada, não tem acidente, apenas o grande número de veículos. Já que você falou da Avenida Brasil, vamos lá pra Avenida Brasil, lá pra altura de Olaria. Pelo menos neste trecho aí de Olaria não há congestionamento. O trânsito começa mesmo ali na parte da Penha, Léo? Exatamente. Principalmente em Irajá e também na rodovia Washington Luiz. E um trânsito intenso na Penha e em Benfica, por conta dos bloqueios em Manguinhos. Motorista, por enquanto, não chega a parar completamente na Brasil, mas já tem retenção na Via Expressa. O nosso helicóptero está a caminho de um acidente na zona oeste do Rio. Já já nós voltamos a falar sobre esse assunto aqui no seu Jornal da Manhã. Um acidente já na manhã, então, dessa quarta-feira. Já começamos, então, com acidentes, né, Leonardo Lara? A informação que chega, Lívia, é que tem feridos, bombeiros em deslocamento pro local e nós ganhando velocidade em direção à zona oeste. E hoje o tempo no Rio vai ser mais uma vez de céu claro. Muito calor nessa quarta-feira, temperatura máxima 38 graus, Lívia. Olha a cidade, não tem jeito, né? O nosso Rio de Janeiro agora tem temperaturas bem elevadas. E você que está sempre ligado no trânsito do Rio, acesse o R7. O portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber onde estão os engarrafamentos e as melhores opções de caminho. Acesse r7.com.br e acompanhe em tempo real o trânsito na cidade. E você, não vai pegar o trânsito, mas vai pegar o trem ou o metrô para seguir para o trabalho? Então vamos acompanhar agora comigo como estão os serviços aqui na capital. Informações com ela, Isabela e Saleme. Alguma ocorrência hoje, Isa? Lívia, graças a Deus, por enquanto ainda não. Metrô e trens operam normalmente aqueles intervalos regulares que a gente sempre passa. Metrô está operando com 4 minutos e meio nas linhas 1 e 2. E naquele trecho compartilhado entre Central e Botafogo, 2 minutos e 15. Já com relação aos trens, os intervalos também são os regulares. Ramal Deodoro 6 minutos, Santa Cruz e Japeri 8, 15 minutos no Ramal Belfor Roxo e entre 10 e 30 no Ramal Saracuruna. Agora a gente vai falar com a Fernanda Sanches que tem informações das barcas e aeroportos. Fernanda, está aí no Aeroporto Internacional, como é que está o movimento por aí? Tudo tranquilo? Bom dia para você. Bom dia, Isabelle. Olha, por enquanto o aeroporto funcionando normalmente. Nós estamos aqui no Galeão. O Galeão funciona normalmente no visual para pousos e decolagens. Não há nenhum atraso neste momento, nem cancelamentos. O Santos Dumont também está operando normalmente nesta manhã. As barcas também, de acordo com a concessionária, circulam com os intervalos regulares. Nenhum problema também, nenhum atraso por enquanto. Lembrando, né, Lívia, a gente fica de olho aí. Qualquer informação, qualquer passageiro por aqui reclamando, eu volto ao vivo aí para passar as informações para quem está assistindo o Balanço Geral. Amanhã, Lívia, prioridade é sua, Fernandinha. Inclusive, vê se o ar-condicionado está bom, né, porque agora a gente tem que perguntar isso nos aeroportos. Flagrante de quebra-quebra num bar. Um grupo começa a brigar, olha, dá soco, chuchos, soltapéis. Esses jovens seguram cadeiras para agredir. Os seguranças tentam controlar a situação. Uma imagem realmente impressionante. E segundo a polícia, esse grupo costuma ir a locais públicos para provocar confusão. Onde isso aconteceu, você fica sabendo já já. E tem mais também. O Zoológico do Rio dobrou a produção de sorvetes para animais suportarem o verão. A poda das árvores foi suspensa para garantir mais sombra. E as jaulas contam com renovação de água corrente. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Não saia daí. Que bom, tive de novo. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa. Por que você está com essa cara? Você sabe muito bem o que você fez. Eu quero que você retire a queixa de roubo da Vitória. Nesta quarta, nove e meia da noite. Vitória. O ano novo já chegou nas óticas de Nis. Nada melhor do que começar o ano de óculos novos. Toda loja com até 70% de desconto. É a tradicional queima de estoque das óticas de Nis. A maior rede de óticas da América Latina. Golden Lake Residence. O maior lançamento dos últimos 22 anos. Da construtora Volandã. Venha viver no paraíso em Arraial do Cabo. Um ou dois quartos. Suíte. Varanda. Completa área de lazer. Com duas piscinas adulto e infantil. Marina seca. Com apoio náutico. E uma incrível praia. Especialmente para você e toda a sua família. Golden Lake Residence. Sua vida em harmonia com o verde e o azul do mar. Já passou um minutinho e eu volto daqui a pouco com as principais notícias do Rio. Acorda todo mundo aí na sua casa para assistir o Balanço Geral Manhã. O Rio de Prêmios está aqui em Campo Grande com o Marco Antônio, que ganhou meio milhão de reais. O Rio de Prêmios é tudo. É um investimento. Você faz pouco dinheiro e você pode ganhar um bom prêmio. Vem ganhar também. E essa semana está demais. Tem meio milhão para você. São 500 mil reais para quem acertar 20 dezenas. 100 mil reais para dividir entre quem acertar 19 dezenas e muito mais. Mudando vidas todos os domingos. Pai, eles ficaram sem homem na casa. Quando o filho de um policial é sequestrado, não existe lei. Faça o que for, mas traga o meu filho de vida. Existe justiça. Cadê o meu filho? Faça o que tem que fazer. Nesta quarta, logo após o Câmera Record. Chicago PD, Distrito 21. E vai ser mais um dia de 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Por enquanto, o som parece estar tímido diante dessas imagens aí do helicóptero da TV Record. 6 horas e 43 minutos. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Você que chega agora ao Balanço Geral Manhã. Muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira já. Semana, ó, voando. Assim como o nosso helicóptero. E a qualquer momento a gente volta com imagens ao vivo. Que teve um acidente lá na Zona Oeste. E a gente já vem com essa informação. Mas já que a gente está no clima de calor, E com esse calorão, gente, os animais do zoológico do Rio ganharam um mimo para enfrentar os dias quentes. O cardápio é mais que especial. Os ursos ganham frutas congeladas para se refrescar. Os macacos se divertem com picolés de iogurte natural de manga e morango. Já olha isso, ó. O macaquinho se deliciando aí com iogurte natural, gente. Agora já os felinos ganham gelados feitos com carne. A reportagem completa é já já. Fique com a gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Que está difícil enfrentar esse calor, né? Só que a gente vai falar agora daquele caso do trem, né? Cinco vítimas do choque entre dois trens na Baixada Fluminense fizeram um acordo de indenização com a Supervia. Por segurança, os valores não foram divulgados. De acordo com o Núcleo de Defesa do Consumidor, até agora, 80 dos mais de 200 feridos no acidente já entraram com pedido de indenização. A batida entre as duas composições, você lembra, foi na semana passada. As causas estão sendo investigadas. E a reportagem completa você confere ainda nessa edição do seu Jornal da Manhã. E você, já imaginou ganhar por dia um super prêmio de R$ 2.015? Não! Então começa a imaginar. Agora tem novos prêmios na promoção, a sorte é sua. Ligue 99577-9191 que concorra a esta super grana. Além dessa super novidade, você concorre este mês a uma casa novinha para sair de vez do aluguel. Quer mais? Tem mais também. São R$ 100 mil para realizar o sonho da casa própria. Ligue agora, 99577-9191. Uma ligação pode mudar a sua vida. Participe e boa sorte. Vamos falar do Enem, que foram divulgadas no começo da noite desta terça-feira, as notas do Enem que dá acesso a boa parte das universidades brasileiras. Dos 6 milhões de participantes, mais de 500 mil tiraram nota zero na prova. Vamos acompanhar a reportagem. Eduardo quer cursar engenharia e está ansioso pelo resultado do Enem. A expectativa é sempre muito alta, porque é um momento de muito nervosismo, né? Para todo mundo, para a família toda que está esperando o resultado. Mas eu acho que sim, né? Eu tenho sempre expectativa. Acho que a esperança é de como é que morre. Na comparação com 2013, os estudantes se saíram melhor em ciências humanas e da natureza, linguagem e códigos. Mas em matemática, a diferença foi de mais de 7% para baixo. Queda também de quase 10% no desempenho dos alunos em redação. Dos 6 milhões de participantes, mais de 500 mil tiraram nota zero nessa prova. Apenas 250 estudantes alcançaram a nota máxima. O título foi a publicidade infantil. E o ministro Cid Gomes disse que o tema complexo contribuiu para a queda do desempenho dos alunos. E criticou a qualidade do ensino público. O diagnóstico frio que se faz do ensino público brasileiro é de que deixa muito a desejar. O maior desafio onde a gente tem as menores notas, a menor performance dos alunos, é no ensino médio. Esse é, sem dúvida, o nosso maior desafio. Para o MEC, a solução está numa permanência maior dos alunos na escola. Por isso, o governo federal vem conversando com os estados para ampliar as vagas em turno integral. 6 horas e 47 minutos é a maior prova que está faltando um pouco no investimento na educação aqui no nosso país, né? Você viu, gente, quantas notas zero. Um absurdo. Tudo bem que o assunto é bem polêmico, mas você conseguir zerar uma redação é a grande prova que está faltando muito ainda. E no portal R7 você pode consultar as notas do Enem que acabaram de ser divulgadas. É só entrar no R7.com e dar uma olhadinha lá se você ainda não viu o quanto que você tirou. É só entrar então no R7 que você vai poder ver como você foi. Espero que não tenha sido uma dessas pessoas que tiraram zero, né? E se você não participou do Enem, mas está em busca de um emprego, a hora é esta. Vamos acompanhar agora as dicas que nós separamos hoje para você, ofertas de trabalho. Os documentos necessários são... E são abertas também as inscrições para o intercâmbio musical nos Estados Unidos. Isabel e Saleme, o que os interessados devem fazer? Porque é uma grande oportunidade quem gosta de música. Isso mesmo, Liv. É muito bacana o projeto. É o seguinte, quem tem entre 19 e 35 anos pode fazer a inscrição. A inscrição é feita pela internet, mas para qualquer dúvida é só entrar em contato com o consulado americano aqui no Rio de Janeiro. É o 38-23-21-22. Eu vou falar com a Beata Angélica, que é representante cultural dos Estados Unidos aqui no Brasil. Obrigada pela participação, pela presença. Quem que pode participar? Qualquer tipo de músico, qualquer gênero musical, Beata? Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, cariocas. Então, os jovens músicos brasileiros podem participar nesta iniciativa do governo americano. O programa chama-se One Beat, em inglês, ou Uma Só Batida. É um programa iniciativa que vai trazer entre 20 e 25 músicos de 40 países do mundo para os Estados Unidos para o programa. Então, os jovens entre 19 e 35 anos de idade, os músicos talentosos, com esta vontade de intercâmbio musical internacional, podem inscrever-se até o dia 14 de fevereiro. E aí eles vão viajar para os Estados Unidos? Vai acontecer tudo lá nos Estados Unidos? É mesmo. O programa vai durar quatro semanas. As primeiras duas semanas vão ser com um treinamento, um intercâmbio de experiências, de talentos entre estes jovens. E eles vão ter a iniciativa de criar uma nova música conjunto. Depois, as próximas duas semanas, as seguintes duas semanas, vão viajar com o turnê nos Estados Unidos e a fazer uma cooperação com outros músicos locais americanos. Muito obrigada pela participação. E já que a gente está falando de cultura, o maior museu histórico da América Latina está fechado, mas pode reabrir essa semana. Fernanda Sanches, ele estava fechado por problemas de infraestrutura, né? Exatamente, Isabelle. Olha, prestes a completar 200 anos, este museu é o mais importante do país. Os seguranças e os funcionários da limpeza estavam com salários atrasados desde que o governo federal diminuiu o valor da verba repassada à instituição. Por isso, o museu acabou fechado. Mas nessa segunda-feira, o Ministério da Educação divulgou que vai liberar novos recursos para essa instituição. Por isso, até sexta-feira, provavelmente, o museu terá as portas reabertas novamente. E aí todo mundo vai poder aproveitar esse museu, que é um dos mais importantes do país e o maior da América Latina, Lívia. Obrigada, Fernanda. Que boa notícia, então. Vai reabrir o museu. Eu já estive lá inúmeras vezes. Adoro este museu. Fica até então uma boa dica para você levar os seus filhos dessas férias, né? Aproveitar um espaço que é aqui no Rio de Janeiro. Está bem pertinho. E pouca gente sabe que existe, então, essa oportunidade para os cariocas. Vamos fazer o nosso giro de trânsito. Vamos direto para a Avenida Marechal Rondon com a rua Barão do Bom Retiro. Ali no Engenho Novo. A gente vê que o trânsito já começa a ficar complicado aí nessa região. Sempre, né? Fica complicadinho. Um pouquinho mais na frente está mais congestionado. Diante das imagens, né? Geralmente a gente pega o trânsito mais intenso, mas já começa a parar um pouquinho por conta do sinal também. Vamos para a ponte Rio-Niterói, que aumentou o tempo de travessia para 18 minutos agora. Situação mais complicada no acesso à ponte. Ao lado da Praça do Pedágio, a gente vê as imagens. O trânsito começa a parar neste trecho aí e vai numa lentidão até a ilha do Mocanguê. Vamos tentar o grande reta. O trânsito flui um pouquinho melhor. Para de novo quando chega aí no gasômetro. E para bastante desta vez. Que imagem impressionante. Que imagem assustadora para quem está saindo da região metropolitana do Rio. Vamos para a linha vermelha também, porque a linha vermelha estava com o trânsito bem intenso. Aí na altura do Galeão, o trânsito está um pouquinho melhor. Mas outros trechos da via, eu vou pegar a informação com o Leonardo Lara, que antes de eu vir para cá, eu vi que estava bem complicado, né Léo? O motorista enfrenta lentidão na linha vermelha na altura do fundão, também no acesso à linha amarela. E atenção, Avenida Brasil, acidente grave a cerca de 10 minutos, entre ônibus e caminhão no sentido centro, em Parada de Lucas. Com esse acidente na Brasil, Lívia, eu diria que a linha vermelha é uma opção melhor para o motorista. Com certeza. Para Brasil, completamente, tem aquelas interdições das obras acontecendo ali. Então, imagina, acidente grave na altura de Parada de Lucas, envolvendo um ônibus e um caminhão. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas imagens ao vivo, que agora a gente vai para o outro ponto da cidade, com o helicóptero da TV Record. Tempo e trânsito nas manhãs da Record. O nosso helicóptero sobrevoou há pouco a Avenida das Américas, Leonardo Lara. Zona Oeste, me parece, está tranquila. Nesse momento, o trânsito fluindo bem na Avenida das Américas. Tivemos dois acidentes. Há cerca de meia hora, os veículos já foram retirados. Primeiro acidente no sentido São Conrado e outro, para quem é em direção ao recreio. Nesse momento, o trânsito livre motorista não perde tempo. Hoje, na Zona Oeste, também vai fazer um calorão daqueles, 38 de máxima. E em Niterói, sol com algumas nuvens, também não chove. Temperatura um pouquinho mais amena. Máxima de 37, Lívia. Olha só, mais um dia de calor aqui. Pelo menos está ventando agora. Dá para segurar um pouquinho esse sol forte aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, Leonardo Lara. Moradores de Ipanema, na zona sul do Rio, ainda sofrem com os problemas causados pela obra do metrô. Segundo eles, o barulho é constante. Um vazamento de água no começo da semana deixou a população ainda mais indignada. Marcela Lima é repórter. Este vídeo, feito por um morador, mostra o incidente. Parecia uma chuva de cimento. Este engenheiro civil explica que o material, na verdade, é uma lama de escavação. Segundo ele, as galerias pluviais foram afetadas. O órgão ambiental deveria ter tirado uma amostra desse material porque a galeria de águas pluviais vão dar em nossas praias para saber qual é o impacto. O vazamento aconteceu na obra da linha 4 do metrô, na esquina das ruas Farm de Amoedo e Barão da Torre, em Ipanema, zona sul do Rio. Os moradores ficaram muito assustados. Horroroso. Ninguém imaginava que pudesse ser aquilo ali. Parecia um vulcão, saindo cimento por tudo quanto é lado. Enfim, ia acabar interditando a rua do jeito que está. Ficou todo mundo em polvorosa exatamente no horário de almoço. Esta não é a primeira vez que ocorrem problemas na obra da linha 4 do metrô. Em maio do ano passado, uma cratera se abriu depois de uma explosão na rua Barão da Torre. Há três anos a gente está nesse transtorno, é barulho, é medo que a gente tem. A gente tem muito medo, digo. Não que acaba. É uma obra que não tem fim. A obra está danificando a estrutura de muitos imóveis. Em vários prédios a gente encontra rachaduras como esta. E segundo os moradores, elas estão cada vez maiores. A gente viu vários selos de gesso, todos eles rachados, que indicam que as trincas, as rachaduras, elas não são estáticas como o consórcio diz. Elas são dinâmicas, elas já estão em processo. Estão se ampliando. Estão se ampliando. Iniciados há um ano e oito meses, os serviços de escavação neste trecho de Ipanema estão atrasados. Eles deveriam ter sido concluídos em seis meses. Enquanto isso, os moradores têm que conviver com os transtornos. Alguns não escondem a insatisfação. É uma coisa horrorosa. O que nós estamos passando aqui realmente é o resultado e retrato do nosso país hoje, infelizmente. Seis horas e cinquenta e seis minutos, o Metro Rio informou que o vazamento não oferece qualquer risco aos imóveis que ficam no entorno e que a escavação segue normalmente. O problema é que o pessoal está esperando o maior tempão, né? Outro assunto agora. Lava a carne. É bom? E experimentar a comida do filho? Comer doce onde passou formiga? Tem algum problema? Ah, soprar velhinha de aniversário, hein? Será que pode contaminar o bolo? O que que isso tem de mito e o que que é verdade? Vamos acompanhar agora a reportagem que nós se preparamos hoje pra você. Quando o Pérsia chega do supermercado, a primeira coisa a fazer é cuidar das carnes. Abrir as embalagens, limpar o frango e lavar cada pedaço. Mas por que lavar tanto, hein? Tá suja, né? Suja por quê? Ai, outro dia eu vi o sogueiro carregando a vaca nas costas. Chegou lá e jogou no chão. A carne vermelha chega a ficar esbranquiçada, mas isso não é sinal de limpeza. Lavar os bifes não tira as bactérias, mas as espalha pela cozinha toda. A Pérsia, na hora que ela lavou o frango, pode ver que respingou gotículas de água e essa gotícula de água tinha encostado no frango pra todo lugar. Então eu vou pegar qualquer tipo de carne, né? Vou pegar essa carne aqui, ó. Vou colocar essa contaminação aqui, ó. Isso é tinta guache, né? Isso é tinta guache, tá? Tô colocando. Então, faz de conta que, olha, tá cheio de salmonella, capillobacter. Então só o fato de eu pegar aqui na minha mão... Olha aí minha mão como é que ficou. Tá contaminada, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou abrir a torneira. Olha aqui na torneira. Já ficou contaminada. Aí eu vou lavar. Olha o que eu tô fazendo. Tô lavando. A pia inteira vai ficando verde, né? Repara, olha. Repara. Aqui, ó. Esse pontinho. Pode reparar. Olha. Aqui, ó. E a minha mão continua. Ó. Eu não tirei exatamente isso. Eu não tirei as bactérias da carne, elas continuam aqui. Eu vou colocar, pronto, aqui. Vou cortar com essa faca. Ó. Vou cortar com essa faca aqui. Ó. A faca já começa a ficar... Repara que ela fica esverdeada também. Assim que eu cortar uma carne crua, vai passar. Aí eu fecho. Aqui é a pia, né? Coloco a mão no azulejo, né? Quantos mitos a gente conhece que não tem nenhum fundamento? Pior, alguns hábitos podem até ser prejudiciais. Por exemplo, provar a comida do filho com a mesma colher. Normalmente eu provo um pouquinho antes pra ver se tá muito quente ou não. Ele reclama quando tá muito quente. Aí você pega outra colher ou a colherzinha dele mesmo? Ah, normalmente a colher dele. Nós, quando somos adultos, né? Nós temos bactérias que deram a cárie pra gente. Às vezes dá gastrite. Na hora que você experimenta a colherzinha do garoto, essas bactérias, esses germes todos, eles vão pra onde? É, faz sentido. Vai pra aí. E quando tem um aniversário, a tradição manda que o aniversariante assopre a velhinha do bolo. E aí vai saliva pra todo lado. Às vezes eu fico preocupado com aquele sopro em cima do bolo. Você pode tirar a velhinha, assoprar pra fora. Ou eu tenho alguns locais que fazem um cupcake. Faz um cupcake com uma velhinha, pega só o cupcake pra pessoa assoprar. Ou então faz aqueles famosos bolos gelados, né? Aquele bolos embrulhadinhos um a um, né? Que a pessoa só assopra na caixa. Falando em doces, sabe aquelas formiguinhas que vivem à espera de um descuido na nossa cozinha? Quando elas invadem a sobremesa, é comum continuarmos comendo sem muita preocupação. Mas essas pequenas não são tão inofensivas. Elas carregam milhares de bactérias. As formigas, quando você abre o lixo, por exemplo, as formigas estão todas lá. Parece que tá fervendo, né? O lixo de formiga. E o que que elas vão? Aquelas patinhas dela, elas levam todos aqueles germes, né? Inclusive, é considerado até um dos maiores agentes transmissores de infecções hospitalares. Por isso, nada de espantar as formigas do doce. Ou inventar que elas fazem bem pras vistas. Alimento com formiga tem que ir pro lixo. Eu faço tudo errado. Agora eu aprendi. Você também aprendeu, né? Agora a gente tem um flagrante feito por um morador de Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele registrou uma confusão generalizada no meio da rua, em frente a um bar, numa área nobre da cidade. Um grupo de jovens estaria provocando brigas constantes no local. A reportagem é de Priscila Casagrande. As imagens gravadas por um cliente do bar, flagram o exato momento da briga. O quebra-quebra é generalizado. Os homens protagonizam cenas de extrema violência em uma das ruas mais movimentadas de Caraí, em Niterói. Segundo uma das testemunhas, que prefere não se identificar, um grupo de 20 homens costuma ir ao lugar para arranjar brigas. Só eu já vi mais de cinco brigas dele fazendo covardia com as pessoas. Eles batem de mão, dão garrafada, dão paulada. Uma delegacia fica a poucos metros do bar. E a presença da polícia não inibe a ação do bando, que desde novembro do ano passado, vem arrumando confusões pelo bairro. Antes das brigas, eles costumam se encontrar na praia de Caraí. A testemunha conta que o bairro sempre foi tranquilo. Mas agora está com medo de ir ao bar que sempre frequentou. Eu parei de frequentar, porque acabou se tornando um bar até um pouco perigoso de frequência nossa. 7 horas e 12 minutos. Segundo a polícia militar, existe um patrulhamento voltado para essa área de bares e não há registros de ocorrências na região. É preciso que a vítima registre o crime na delegacia para que justifique uma mudança no policiamento na região. Ah, tem que ter uma mudança no policiamento em torno da Niterói, né? Esse bar aí, eu sei muito bem, fica ali na região de Caraí, bem pertinho da delegacia. A gente viu na reportagem da Priscila Casagrande. Agora, existem essas brigas constantes, não só neste bar, em outros bares ali também. Esse grupo já está conhecido em Niterói. Muita gente sabe a identificação deles. O problema, né, é saber onde que eles ficam. Falta uma investigação mais precisa em Niterói. Aconteceu um outro caso em Niterói ontem, muito alarmante, que tem que chamar nossa atenção. Um rapaz foi preso, um cara que já é conhecido ali por cometer assaltos, foi preso. Aí, de repente, foi levado para a delegacia, não foi algemado, ele conseguiu fugir da delegacia. Pediu para ir ao banheiro, conseguiu fugir pela janela. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho, sim, né? Porque o que falta? A PM vai lá, prende, leve para a delegacia. Tem que ter um trabalho conjunto, tem que acontecer isso em Niterói. Você viu que teve confrontos ontem, uma operação policial acontecendo lá na cidade. Niterói está numa situação bem complicada e ainda vem esses jovens aí, filhinhos de papai, muitos, e ainda fazem esse tipo de violência também na cidade. É muito triste, lamentável realmente essa situação. Fica deitado que eles estão atirando. Isso já é corriqueiro na nossa vida, isso aí é todo dia. Eu não perdoo quem atirou, eu não perdoo quem permitiu essa violência. Contra a violência mesmo, né? E falando em violência, falando em operações e o risco que esses policiais sofrem, eu tenho chamado urgente do nosso helicóptero, que a polícia faz agora uma operação no Morro da Pedreira. Leonardo Lara teve confronto, o que a gente já sabe aí, o que aconteceu na comunidade? Olha, os bandidos chegaram há pouco no Complexo da Pedreira, região dominada pela quadrilha do Playboy. E o BOP dá apoio a essa grande ação que acontece desde as primeiras horas da manhã. Já tem policial em vários pontos onde normalmente acontece a venda de drogas. Não se tem informação ainda, Lívia Mendonça, de confrontos, prisões ou apreensões. Mas os policiais do BOP dão apoio ao Batalhão de Irajá. Eles têm informações que foram repassadas para o Disque Denúncia sobre o paradeiro do Playboy e também dos comparsas do traficante. Lembrando que o Disque Denúncia oferece 50 mil reais, a maior recompensa já oferecida no estado do Rio. O bandido, que é um dos mais perigosos do estado, está por trás daquele mega roubo no depósito do Detro, na última madrugada do ano passado. Olha só as viaturas, bem na entrada da comunidade, eu vejo aí duas viaturas do BOP, também um carro do Batalhão de Irajá. Eles estão posicionados num local onde possivelmente seria uma rota de fuga de criminosos. Por enquanto não se tem informação de feridos, Lívia. E o nosso helicóptero continua sobrevoando aí a região com o Comandante Ramos, mantendo uma cautela, uma distância de segurança. São bandidos fortemente armados, pode haver um confronto a qualquer momento. Então atenção aos moradores aí da região, mega operação da polícia agora no Morro da Pedreira. Atenção a esses policiais também, policiais que arriscam a própria vida. A gente sabe que o Batalhão de Irajá está correndo atrás ali, atrás, na caça deste traficante, o Playboy. Maior recompensa já oferecida pelo Disque Denúncia, 50 mil reais que tem, para você que tem informação, que leve até a prisão deste criminoso. O Zubop também está na região. Então nossa preocupação sempre é quanto a esses moradores. Então vamos ter cautela, vamos ter cuidado, vamos evitar sair de casa, pelo menos, nessas primeiras horas da manhã. E a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre esta operação que acontece agora na comunidade da Pedreira. O nosso Comandante Ramos mostrou agora bem, consegue mostrar bem a amplitude da comunidade. Então tem muitas famílias que moram aí, muitas pessoas, ainda bem que é período de férias, né? Então crianças devem ficar em casa, que os pais sirvam, coloquem crianças em casa e sirva de alerta. Então para todos que estão nos assistindo aqui agora, tá bom? A gente fala agora dos dois acidentes envolvendo, quatro ônibus BRT na Zona Oeste, que deixou 150 feridos. As primeiras imagens você acompanhou ao vivo aqui na Record. O consórcio tem até amanhã para apresentar um relatório sobre essa batida. Fernanda Sanches, já se sabe o que causou esses acidentes, porque até ontem eu pensava que era só um acidente, né? Mas na verdade foram dois acidentes. Olha, Lívia, de acordo com o secretário municipal de transportes, ainda é muito cedo para dizer o que aconteceu. Esse relatório feito pelo consórcio que administra o BRT, que será entregue nos próximos dois dias, será muito importante aí para a polícia concluir o que aconteceu, mas várias hipóteses são analisadas. Eles vão analisar se tiveram problemas nos freios dos ônibus do BRT, se foi uma falha humana nesses acidentes. O secretário também levantou a possibilidade do sol ter atrapalhado a visão do motorista, ou então do motorista estar falando ao celular. Mas tudo são apenas hipóteses, nada disso foi comprovado ainda, uma perícia foi feita. A gente tem que aguardar o resultado da perícia e também as imagens de câmeras de segurança podem ajudar também a investigar esse caso. A gente vai ver agora uma reportagem sobre esses acidentes com a repórter Adriana Oliveira. Um dos acidentes envolveu dois ônibus que bateram na Avenida das Américas, pista sentido Alvorada, na altura da estação Pontal, no recreio dos Madeirantes. Bombeiros do quartel de Pedra de Guaratiba foram acionados. 60 pessoas ficaram feridas. O segundo foi uma nova colisão na pista sentido Alvorada, próximo à estação CETEX, em Guaratiba. Conforme a concessionária, um desvio operacional que funciona nos dois locais serviu para os passageiros trocarem de ônibus. Na segunda colisão, que também envolveu dois coletivos, pelo menos 70 pessoas ficaram feridas. Elas foram levadas para os hospitais Lourenço Jorge, Carlos Chagas e Miguel Couto. Segundo os bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves. A gente tem a preocupação inicial com a recuperação das vítimas. Mas essa é a grande preocupação para não abalar a confiança no sistema que a população possui. A gente continua afirmando o quanto o sistema de BRTs é seguro, confortável, cômodo. E nós queremos apurar a fundo as causas desse acidente para que não se repita. E para que essas vítimas possam ser os exemplos do que nós não queremos que aconteça. Um absurdo, né gente? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre este assunto. Vou até pedir a companhia do meu amigo Tino Júnior para a gente discutir essa questão. Porque um acidente já é demais. A gente não pode admitir um acidente envolvendo o BRT. Mas dois acidentes em poucos metros de distância, praticamente no mesmo horário, intervalo de uma hora mais ou menos, é demais, né Tino? É verdade. Bom dia, Lívia. Bom dia. Lívia, isso aconteceu ontem no horário aqui do RJ no ar. E o pior é a desculpa do secretário. O secretário disse que pode ter sido o sol, ou então o fato do motorista falar ao telefone. Bom, são duas coisas aí. Primeiro, quando eu tirei a minha carteira de motorista, a gente aprende na autoescola que a gente deve manter a distância de segurança do veículo que vai adiante, que vai à frente. Então, pelo jeito, esse BRT não estava respeitando isso. E segundo, falar ao telefone celular enquanto se dirige é proibido. Está previsto no Código Nacional de Trânsito. Então, é proibido. Muito mais um motorista que leva muitas vidas ali. Ainda mais um motorista de um veículo articulado, que é o caso do BRT, que é um ônibus muito maior. Então, ele necessita de muito mais espaço para poder frear. Não tem fiscalização, Olivia. Falta fiscalização. Eu, frequentemente, passo com a minha lambretinha ao lado de ônibus. É uma classe que eu gosto e respeito muito, são os motoristas de ônibus. Mas tem uma galera que anda falando no telefone celular. Isso é uma das coisas mais absurdas do mundo. Isso quando não estão com o headphone no ouvido também. Falando no telefone celular, com viva voz. Tem motorista de ônibus que fuma também enquanto vai dirigindo. E a gente cansa de receber flagrantes aí, dos nossos telespectadores, que acabam pegando o motorista nessas situações. Tem que ter responsabilidade, mas acima de tudo, Olivia, na minha opinião, não sei na sua. Falta fiscalização. Eu não vejo a prefeitura fiscalizar. Falta o cuidado com o ser humano, né, acima de tudo. Agora você disse sobre o telefone. É bom a gente ressaltar que tiveram vários depoimentos, as pessoas estão prestando depoimento. E teve uma testemunha que ela chegou a filmar um dia anterior, este, o mesmo motorista que estaria envolvido neste acidente, no celular. Outra testemunha apresentou um relato também dizendo que ele estaria discutindo com uma mulher ao telefone. Então é bom a gente ficar atento, é bom a gesto trânsito, entrar nesta fiscalização mais acirrada também. Entrar mais firme nisso, porque falta fiscalização. Então, obviamente, a gente vê acontecer dois acidentes envolvendo o BRT, um acidente envolvendo três aqui no Rio de Janeiro. Tudo no mesmo mês é algo lamentável. Se a gente for contabilizar, são mais de 300 pessoas que ficaram feridas. O número pode chegar até quase 400 pessoas que ficaram feridas no transporte público aqui no Rio de Janeiro. Isso é inadmissível, Tino Júnior. A gente não pode admitir, a gente todo dia aqui, né, toda semana a gente vê relatar um acidente envolvendo o transporte público. Como é que o carioca sai de casa tranquilo? É praticamente impossível. É verdade, tem toda a razão, Olivia. É isso aí, eu espero mais fiscalização, espero cobrança, espero responsabilidade. Um beijo, eu volto já já. Beijo, daqui a pouco você volta, que a gente vai fazer mais um giro de trânsito agora, pra você ir com cautela no volante. Começando com a Avenida Presidente Vargas, na central aí do Brasil. Trânsito flui com tranquilidade na região central da cidade. Avenida Atlântica, com a rua Miguel Lemos, vamos direto pra lá, dá uma olhadinha aqui no trânsito. Mudando as câmeras a Sete Rio. Não dá, não dá, vou aí, vamos pra Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói, a gente tem o tempo de travessia da ponte? 18 minutos é o tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói. Agora está melhor o acesso à ponte, o trânsito fica um pouquinho mais intenso, mesmo assim está fluindo um pouquinho melhor, aí não vamos cortar na grande reta. Problema gasômetro. Exatamente, tem um ônibus enguiçado bem na altura do INTO e por isso esse longo congestionamento é uma cena comum hoje. Um pouco maior o congestionamento por conta desse veículo enguiçado. Até o guinjo chegar vai demorar, então o motorista que tem a paciência ali. Então está explicado, tem um veículo enguiçado bem pertinho do INTO, o Leonardo Lara explica tudo pra gente. Temos mais uma câmera da Sete Rio? Temos? Temos sim, vamos dar uma olhadinha aí na Avenida Atlântica com a rua Miguel Lemos. Tudo livre, hein? Que beleza, hein? As pessoas estão correndo ali tranquilamente, aproveitando o sol. Um bom dia especial pra todos da zona sul do Rio de Janeiro. Bom dia pra todos de Copacabana. Tem muitos turistas acordando com a gente, então sejam muito bem-vindos aí à nossa cidade maravilhosa. Vamos finalizar com mais uma câmera da Sete Rio? Pode? Vamos aí. Praça da Bandeira, direção à zona norte da cidade, o trânsito está fluindo bem. Em direção ao centro da cidade, como é que está, Leonardo Lara? Também não tem retenção. Depois no acesso ao elevado, o motorista enfrenta uma lentidão de 300, 400 metros, mas nada que vai estragar o dia, Lívia. Léo, continua comigo, que a gente vai falar. O Tino ali até comentou ainda há pouco, né, sobre as viagens de motocicletas, que ele usa a lambletinha dele, a lambletinha dele. E eu tenho um flagrante agora de imprudência de um grupo de jovens. Você chegou a anunciar aqui no início do jornal. São cinco rapazes numa mesma moto. É difícil acreditar nisso. É só vendo mesmo a imagem, mais um flagrante enviado pro nosso WhatsApp, eu tenho certeza que na lambretinha do Tino não cabe tanta gente assim. Um, dois, três, quatro, cinco jovens se arriscam em plena rodovia, no quilômetro 32 da antiga estrada Rio-São Paulo. Sem capacete, nem aí pra própria segurança e colocando também em risco a segurança dos outros motoristas, Lívia. É uma cena que impressiona pela imprudência e pelo jeito eles não estavam sentindo aquele calorão todo de ontem, quando a cena foi gravada. Eu nunca vi um meio de transporte tão lotado. Nem o trem da Supervia saindo da Baixada tem tanta gente assim, hein, Lívia? Só que, ô, Léo, eu acho que eles têm uma imprudência e tudo mais. Já que irresponsabilidades, eles não estão nem aí, a gente pode zoar com eles também, né? Eles estão bem agarradinhos. Eu tô achando essa história meio estranha. Ficam bem agarradinhos. Será que esse jeito, eles ficam alerta pra eles, né? O tipo de zoação acaba prevenindo o acidente? Se fosse domingo pela manhã, eu diria que estavam voltando da balada. Mas como essa cena foi gravada durante a semana, eu realmente não tô entendendo de onde eles vinham, pra onde eles iam. Fica aí no ar o mistério, Lívia. Deixa eu ver se o Tino Júnior sabe nos responder isso. Porque tem um ali que tá sentado no tanque de combustível. A sua lambretinha, você já andou assim então, né? Não, senhora. Não, senhora. Isso aí, isso aí é uma bichice desses caras. Pai, pai, pai. O cara não pode andar assim desse jeito, cara. Olha só. Eles estão muito agarrados, Tino. Tá todo mundo agarradinho, suado, nesse calor tremendo. Não, não pode. E outra coisa, Lívia, a moto foi feita pra duas pessoas e não pra andar com quatro. São quatro ou são cinco aí? A gente até perde as contas. São cinco pessoas numa moto só. Que coisa absurda. Isso não é uma imagem, isso não é uma gravação feita na China. Foi feita aqui no Brasil. Bem pertinho, bem no Rio de Janeiro. É impressionante, é impressionante. Obrigada, Tino. A gente tá brincando aqui, né? Um jeito descontraído. Pra ver se chama a atenção desses jovens, da irresponsabilidade deles. Um perigo realmente, mas vamos zoar, né? Talvez assim eles aprendam a lição. Recebendo muitas mensagens aqui, deixa eu mandar alguns beijinhos então. Júnior Vilarino, pedindo, dando os parabéns. Reginaldo Maciel, beijos pra você. Cláudia Márcia, Débora Moreno, Dan Fernandes, Elizabeth Jandre, Leia Cruz, Laura Cruz de São Gonçalo. Elizabeth Henrique, Jéssica Fernandes, tirou até uma foto aqui mostrando o Balanço Geral amanhã. Alexandra Viana, pedindo beijos pra Belfor Rocho. Ana Lúcia, também pedindo beijos pra Anchieta. Adelton Leonel, Júnior Maduieira, Paulo Mazzone, Sônia Gabri, William, Eduardo Rodrigues, Jane Viana, Velma Lúcia. Gente, são muitos beijos. Beijos pra São Gonçalo também. Eduardo Alves, Thaís Souza, pedindo beijo pra Itaboraí. Beijos pra vocês aí. Jardel Melo, Renato Davi, Dioguinho Barbosa, pedindo beijos pra mãe dele. A Cida do Estácio, beijos pra Bom Sucesso, pra Porto Seguro, pra todos que estão nos assistindo aqui agora. Amanhã eu mando umas recadas, não dá pra dar tantos beijos assim. Só entra na página oficial da Record, lá no Facebook ou na minha também. Não tem problema, aqui todos os dias a gente faz questão e dá essa paradinha pra dar uma atenção especial pra você, telespectador. Mas vamos falar desse calor que já foi tempo, né, que o Rio era a cidade dos 40 graus. Este verão o título mudou. Agora, Rio 50 graus. E pra enfrentar tanto calor, só mesmo a praia. Se bem que este ano até ela está diferente. Saiba o porquê na reportagem de Fernanda Sanches. 31 graus na sombra, logo nas primeiras horas da manhã. Os velhos segredos, como toalha, chapéu e garrafa de água na mão o tempo todo, nada disso está sendo suficiente para aliviar tanto calor. De jeito nenhum, óculos, chapéu, creme, tudo que a gente tem direito. Da estação preferida dos cariocas, o verão está se tornando o nosso maior inimigo. As temperaturas passam dos 40 graus e a sensação térmica chega a quase 50 todos os dias. Atualmente, o que os cariocas pedem é pelo menos uma chuva que refresque. Aquela chuva de verão, né, no fim da tarde, que antigamente ficava a fazer sol durante o dia, chegava a noite, chovia e amenizava e no outro dia fazia sol e chovia, amenizava. Isso acabou, né? Enquanto a chuva não vem, as belezas naturais da cidade estão sendo aproveitadas ao extremo. As praias estão lotadas, das seis da manhã até a madrugada. E se ficar em casa? Muito quente, sem chão, sempre vir à praia. Ou seja, sempre vir à praia. E nada de areia sendo disputada. É no mar que todos querem estar. E será que refresca mesmo? Na água eu acho que é melhor do que ficar na areia, porque fica muito quente. Água do mar cristalina, bem fraquinha, com quase nenhuma onda. É um convite para um mergulho. Historicamente, a água do mar do Rio de Janeiro é gelada para compensar as altas temperaturas. Mas é só colocar o pé na água que a gente percebe que esse ano até isso está diferente. Eu acho que está quentinha a água hoje. Acho que esquentou um pouco a temperatura, né? Está muito quente o rio. 7 horas e 20 minutos. Eu confesso que eu vou para a praia agora e eu só fico no mar. Eu não consigo sair. É lógico que a água está mais quentinha, mas é um atrativo a mais, né? Para a gente ficar ainda mais tempo lá dentro e aproveitar bastante. Vamos falar ainda dessas temperaturas lá em cima? E os animais? Como é que eles estão? Precisam de um cuidado especial. Por isso, o Zoológico do Rio preparou alguns mimos para que eles não sofram tanto. Amenizar o calor que os bichos não dão sentido. Ainda mais com todo aquele pelo, hein? A Carla Chaves foi lá conferir. No Rio de Janeiro, com temperaturas acima dos 40 graus, até os bichos sofrem com calor. Para se refrescar, que tal um picolé geladinho? O cardápio tem sabores variados. Tem os tradicionais de morango, coco, manga e uns bem diferentes, como este, de carne. O importante aqui é atender a todos os gostos. E a turma é exigente. Os felinos, que são carnívoros, a gente prioriza o que eles mais gostam, que são a carne, carne vermelha. E aí, para primatas, a gente prioriza também os sabores que eles mais gostam. Então, fazemos picolés de manga, que é a fruta que mais gostam, e sorvetes de iogurte. E bastou falar em picolé para os macacos ficarem numa ansiedade só. Pareciam crianças devorando a sobremesa gelada. Agora, imagina o calor que o urso deve passar com tantos pelos. Mas ele não é nada bobo. Passa o dia nadando na sua piscina particular. Para ficar ainda melhor, um sorvetão de frutas congeladas. O que você achou disso? Eu gostei. Por quê? Porque eu nunca vi ele tomando chocolate e fruta. Para o elefante, primeiro banho gelado e comida. Só então, a aguardada sobremesa. Por dia, o Zoológico de São Cristóvão produz cerca de 200 quilos de sorvete. Isso durante todo o verão. Tudo é feito sem açúcar ou conservante. E além de refrescar, o picolé serve também para estimular os sentidos do animal e deixá-los mais ativos. Olhando assim, não resta dúvidas de que o tigre amou a sobremesa. Agora cá entre nós, com tanta mordomia, fica fácil encarar o verão. Que beleza, hein? Tão bonitinho, né? Agora não são só os animais do Zoológico que ganham mimos, não. Tem cachorro se virando para fugir do calorão. Leonardo Lara, que história é essa? Olha, tem cachorrinho, Lívia, que não pode nem pensar e tomar banho. Quando percebe, já começa a correr para um lado, corre para o outro. Só que esses dois puddles aí, eles disputam o balde d'água para poder se refrescar. Devem morar lá em Bangu, na Zona Oeste, onde normalmente tem recorde de calorão aqui no Rio de Janeiro. Eles entram numa disputa acirrada. Quem vai conseguir se refrescar nesse balde de água? É realmente uma cena que chamou a atenção na internet. Já tem milhares de visualizações. E eu tenho também um outro vídeo, Lívia, que mostra que o picolé não é exclusividade do Zoológico do Rio. Olha só, o dono do cachorrinho deu para o melhor amigo também esse refresco de verão para se livrar um pouquinho dessas altas temperaturas. Ninguém aguenta mais. Já que não dá para levar o cachorro para a praia para se refrescar, como mostrou a Fernandinha Sanches, pelo menos um picolé eles podem. E ele está adorando. Os veterinários que não os ouçam, eles vão reclamar disso. Eles estão adorando, gente. Imagina nesse pelo todo, no calor, enfrentar-se. É verdade. Fica mais difícil. É um jeitinho de refrescar. Tem outros vídeos também circulando. Tem um que o cachorro rouba a garrafa d'água do dono, sabe? De tanto calor, de tanta sede que ele está. Se você tiver um vídeo do seu animalzinho também tentando se refrescar nesse verão, manda para a gente. Manda que a gente vai divulgar aqui no nosso WhatsApp, tá bom? É só enviar que a gente dá um jeitinho. 997-617-789. A gente divulga aqui no Balanço Geral amanhã. Vamos aproveitar e fazer mais um giro de trânsito direto para a ponte Rio-Niterói. Aumentou de novo para 18 minutos o tempo de travessia. Agora tem retenção novamente na chegada à ponte, ao lado da Praça do Pedágio, até a ilha do Mocangue. Vão Central e Grande Reta. O trânsito flui um pouquinho melhor. O que houve ali? Parou ou não, né? Bloqueou a câmera ali. A gente viu que bloqueou. Acho que aconteceu alguma coisa ali na descida do vão central. Agora sim, a gente está no gasômetro. Trânsito bem intenso. E um dos motivos, o Leonardo Lara explicou para a gente que um ônibus inguessou lá na altura do into. Vamos mudar as câmeras agora? Câmeras da Sete Rio, direto para a rua Cândido Benício, com a rua Domingos Lopes. Aí o trânsito flui com tranquilidade. Não há problemas na região. E cinco vítimas daquele acidente, entre duas composições da supervia, vão ser indenizadas. Elas firmaram um acordo com a concessionária nesta terça-feira e o repórter Rael Policarpo acompanhou. A reunião com representantes da Defensoria Pública tem o objetivo de estabelecer um acordo de indenização com as vítimas do acidente. A diarista Cristina da Silva, de 51 anos, sofreu ferimentos leves, mas que a impediram de trabalhar. Ela conta que se surpreendeu com a rapidez da negociação. Esperava que a gente fosse resolver nada agora, né? Foi até muito rápido, porque eu liguei ontem e hoje já resolveram. Pelo menos 80 vítimas do acidente já solicitaram o atendimento. A cada dia útil, a Defensoria vai receber as vítimas com horários agendados para discutir cada caso e estabelecer os valores da indenização. A previsão é de que todos os casos sejam resolvidos dentro de um mês. São valores que foram muito bem estudados e debatidos para ninguém receber aquém do que seria devido. Estão recebendo tudo o que é de direito. O acidente com os trens aconteceu em um horário de pico na noite do dia 5 de janeiro. Segundo a Supervia, uma composição bateu na traseira de outra que estava parada na altura da estação Presidente Juscelino, em Mesquita, Baixada Fluminense. A colisão deixou mais de 200 pessoas feridas. O analista de planejamento Tiago Mota estava no último vagão do trem parado. Ele sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento em um hospital particular. Durante a reunião com a Defensoria, ele também aceitou o acordo de indenização, mas não soube dizer se o valor seria justo pelos danos que sofreu no dia do acidente. Eu aceitei porque eles têm que pagar. De alguma maneira eles têm que pagar e as pessoas falam que dói quando dói no bolso. Então, tem que ser isso. Mas, podia ser qualquer valor, eu não saberia te dizer se foi suficiente ou não. E se você estava dentro do trem, você pode procurar ainda a Defensoria Pública, a Justiça, para tentar este acordo, tá? E não tem esse só acidente agora não. Agora tem outro do BRT também. Muitas novidades vão acontecer. Você estava dentro de um desses ônibus. A gente vai relatar durante toda a semana todos os passos que você deve tomar para você também ter direito à sua indenização. O Balanço Geral Manhã de hoje fica por aqui. Mais uma vez, muito, mas muito, muito obrigada mesmo pela sua companhia, pela sua audiência. Eu te espero amanhã a partir das seis e meia. A gente começa bem cedinho. É assim, a TV Record acorda junto com você. Informações ao vivo, prioridade. A informação é prioridade aqui na TV Record, tá bom? Te espero amanhã. Um beijo, uma excelente quarta-feira para você, tá? Tchau, beijo. Agora é com ele. Tino Júnior já...